Os candidatos transexuais ou travestis que vão participar do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, e quiserem ser identificados pelo nome social no dia das provas, devem fazer a solicitação pela internet e enviar o formulário específico pelo sistema, acompanhado de foto e documento de identificação. O prazo vai até o dia 8 de junho. Yaro Alker para o Giro de Notícias.